Eis, religioso, prova que Deus de fato nunca existiu. Edijard Dias de Vasconcelos, sou teólogo, bacharel em teologia, com avaliação máxima 10. No Exame Univera, estudei nas melhores universidades, formado também em filosofia pura, história e psicologia. Sempre estudei muito. A vida de seminarista me levou a esse costume. Desenvolvi grandes processos de sínteses. Em certo momento da minha vida, perdi a fé. Hoje sou completamente ateu. Tenho a mais absoluta certeza que não existe Deus, como também o diabo, céu, inferno, muito menos o pecado. O que existe é o crime. O homem é livre para fazer tudo, desde que tudo que faça não seja crime. É bem melhor que a vida seja dessa forma, acreditar em Deus um delírio. Não quero, não quero, com isso, ofender ninguém. Entretanto, o homem culto normalmente é ateu, em qualquer parte do mundo. Sendo ateu, preciso provar a não existência de Deus. Para mim, é muito simples. Darei uma prova cabal. Como originaram todas as coisas, os bilhões de universos contínuos. Como surgiu, então, o cosmo? Darei uma explicação, possivelmente científica, sendo que em referência a esse aspecto, a ciência costuma ser ideologia. Como entender o antiprincípio, o fundamento da antimatéria, por uma epistemologia não empírica? O que cientificamente não seria possível, o nada não se compreende pela empiria, com efeito, o que era antes do cosmo, o próprio nada. Desse modo, a minha explicação fará recurso do método dedutivo, por uma intuição perfeitamente lógica. Antes do cosmo, o que existia, tão somente o vazio, o infinito, escuro, frio e desértico. Tudo isso significa o princípio da anticausa. Então, como o nada poderia criar o espírito, sendo que o espírito, de algum modo, seria o nada, a sua continuidade? Motivo pelo qual Deus não poderia ser criado pelo princípio do nada. Na verdade, Deus teria sua origem em si, tal conceito apenas manipulação ideológica, sem racionalidade praxológica. A maior mentira de todos os tempos, motivo pelo qual comprova a inexistência de Deus. No entanto, o nada conseguiu criar a matéria, a maior das contradições. A super-temperatura negativa encheu o infinitólogo de gelo. Por revoluções químicas contínuas, foi alterando os fundamentos da evolução, transformando a natureza evolutiva em átomos. Posteriormente, em todas as formas de matéria, incluindo a vida e a origem do homo sapiens. Pelo mecanismo constante da evolução, porém, tudo o que existe resultou-se da inexistência. Os próprios universos contínuos desaparecerão em um determinado tempo, quando a base existencial da matéria esgotar-se pela exaustão da energia de hidrogênio, produzida pelos sóis. Tudo recongela nas destruições, os universos contínuos, desse modo eternamente. Nunca existiu um ponto primevo da origem de todas as coisas, apenas os momentos destrutivos e reconstrutivos. uma brincadeira interminável, sem sentido, fundamentada na grande lei natural, a destruição e reconstrução da matéria. Nessa lógica racional, não existe espaço para Deus, céu, inferno, diabo, ressurreição ou reencarnação. Nada disso tem resistência. Portanto, a prova cabal da inexistência de Deus, pelo princípio da teoria da incausalidade. Desse modo, tudo o que existe não tem fundamento indutivo na existência real. Somos apenas momentos do ressurgimento eterno do nada. Com efeito, Deus não poderia ter surgido desse princípio, voltaria a ser a obrigatoriedade do fundamento da incausalidade. A continuação existencial do nada, motivo pelo qual, Deus não poderia ter existência, de fato, não tem. Estamos sozinhos no mundo e sem solução. O único caminho possível é o desaparecimento. Edjardias de Vasconcelos Edjardias de Vasconcelos